A tão esperada Xiaomi Mi Band 7 Pro com GPS acaba de ser anunciada e neste vídeo vais ficar a saber tudo acerca desta nova smartband ou smartwatch, como lhe queiras chamar Como já se sabia, o design foi completamente alterado encontramos agora um formato quadrado que vai mais de encontro a um smartwatch do que propriamente a uma smartband Isto tudo aliado a uma construção premium metálica e com excelentes acabamentos O ecrã tem 1.64 polegadas e segundo a marca tem mais 87,7% de área de visualização do que a Mi Band 7 standard e irão haver mais de 180 mostradores disponíveis que a marca desenvolveu exclusivamente para esta versão Pro Mas o design não é o único upgrade desta versão Pro Existem características nesta nova versão que não encontramos na versão standard Para começar, a 7 Pro vem com um módulo de GPS integrado o que significa que podem fazer caminhadas, corridas, andar de bicicleta, enfim, o que quiserem e não precisam de levar o smartphone atrás Encontramos também o módulo de NFC incorporado e aqui não existe nenhuma versão sem NFC Ou seja, só existe uma versão Pro e tem NFC O ano passado, quando a Xiaomi lançou a Mi Band 6, só 6 meses depois é que a marca anunciou a versão global com NFC Muito possivelmente não vai haver uma versão da Mi Band 7 standard com NFC Ou seja, quem quiser NFC, muito possivelmente terá de adquirir a Xiaomi Mi Band 7 Pro versão global Mas temos de esperar para confirmar Além da tecnologia de Always On Display em que informações como a hora e a data ficam sempre disponíveis Também existe um novo sensor que consegue calibrar automaticamente o brilho do ecrã A bateria tem 235 mAh e segundo a marca, a mesma consegue oferecer até 12 dias de utilização normal Ou então 6 dias de utilização intensiva E é necessária apenas 1 hora para carregar esta Smart Band de 0 a 100% Podemos também contar com um sensor que mede os batimentos cardíacos 24 horas por dia Assim como um sensor de SPO2 que mede os níveis de saturação de oxigênio no sangue de 5 em 5 minutos E caso esses valores deixam abaixo do recomendado, a Smart Band começa logo a vibrar para alertar o utilizador Podemos também contar com um monitorizador de sono, de stress e controle do ciclo menstrual Existem um total de 117 modos de exercício, cobrindo aqui uma grande variedade de esportes ao ar livre e indoor E existem ainda 10 modos de corrida exclusivos Existem ainda várias opções de pulseiras coloridas Além do que o método de encaixe foi redesenhado, fazendo com que seja mais fácil fazer a troca das pulseiras Relativamente ao preço e em conversão direta para euros, estamos a falar de aproximadamente 56 euros Claro que quando a versão global desta Xiaomi Mi Band 7 Pro for anunciada, o preço vai aumentar ligeiramente Mas não deixa de ser um excelente preço para o que esta Smart Band nos consegue oferecer E tu, o que é que achaste da nova Mi Band 7 Pro? O que é que mais gostaste e o que menos gostaste? Diz-me aí nos comentários Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem